Olá turma da Desenhos Crocantes! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Espero que com vocês também! E hoje nós vamos ter mais uma aula de combinação de cores e hoje será a letrinha P de Picolé. Eu vou passar para vocês os pincéis que eu vou utilizar, como vocês sabem, né? Eu uso esse aqui, o 815 número 8 da Tigre. Eu tenho que falar, né? Porque há sempre novos no canal, graças a Deus, né? Sejam muito bem-vindos, tá bom? E eu sou a Nina, tá? E o da Condor, tá? É 000, a referência é o 422, tá bom? Tô usando esse porque o meu outro quebrou. E as tintas que eu vou utilizar são da Acrylex. Vou passar as cores para vocês. São poucas tintas. Caramelo, sépia, preto, branco, salmão bebê, papaya, marrom, castanho claro e rostinho de boneca. Para iniciar nossa aula, eu vou primeiro preencher o ursinho. Todo ursinho com a tinta salmão bebê. Aqui porque pingou um pouquinho do vermelho quando eu tava gravando esse outro vídeo. Aí bateu um pouquinho de vermelho aqui. lembrando que os riscos estão lá no grupo, turma da Desenhos Crocantes, tá bom? Esse alfabeto aqui, certo? Na minha fanpage também. Eu deixo aí na descrição do vídeo, tá bom? As informações para você pegar, caso você queira. Ok, turma? Agora, com o castanho claro, eu vou começar a fazer o sombreamento. A questão aqui, o ursinho, ele tá sentado e segurando a letrinha. Então, tem alguns detalhes aqui. No caso, eu tô olhando ali pelo risco, né? Aí, vocês sempre dão uma olhadinha no risco. Deixa o risco perto de vocês, para quando vocês forem pintar as letrinhas, né? Como ele tá sentado, essa parte aqui é a parte debaixo da pata. Então, você deixa mais escuro. É a sola da pata, né? Fica melhor para entender. Aqui, assim. Com cuidado, porque é um desenho bem pequeno, né? Para não botar muita tinta. Sempre coloco nos dois cantinhos da orelha e depois eu vou puxando para cima e deixando sempre mais claro, né? Na parte de cima da orelha. Aqui, a cabeça. Aqui é a parte de cima da fuça, né? Aí, deixar mais escurinho aqui na parte de cima. E aqui na parte da fuça, deixar mais claro. Aí, você vem só com a sujeirinha, né? Não fica tão claro, mas também não fica escuro. Aqui, o ursinho tem que ficar mais escuro. Ó, embaixo do focinho. Deixa um sombreado. Pronto, aqui tá bom demais. Agora, com a tinta marrom. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz com o castanho claro, só que com o marrom pouca tinta, gente. Só sujeirinha para não ficar muito escuro. A não ser que você queira, né? Um ursinho bem escuro, aí você... Bota mais marrom, né? Porque tem urso de toda cor. E aqui na sola da pata. Dá uma reforçada aqui, ó. No marrom. Aqui é a patinha dele, que tá segurando a letra P. E aí, ó. E pega o marrom e coloca aqui na parte interna, tá bom? Se você quiser substituir, bota a rosa aí, a questão aí é com você. Mas, como eu tô fazendo uma sequência, né? De combinação de cores, aí eu sempre faço assim. A parte interna é com o marrom. Vamos agora trabalhar na letrinha. Rostinho de boneca, a cor, né? Da tinta, rostinho de boneca. Você começa a preencher... A letrinha P. Papaya vai já fazendo o contorno aqui, tá vendo? Combina super o rostinho de boneca com o papaya. Na sequência, tá vendo? Já preencho e já venho com o papaya. Já pra mesclar bem e não ficar marca, certo? Eu tenho que correr com essas letrinhas, que eu quero terminar... Não quero deixar pra o ano que vem, não. Nem as letrinhas, nem as aulas da apostila. Quem quiser adquirir a apostila, vou deixar as informações aí na descrição do vídeo. Ano que vem eu quero dar uma... Uma mudada aí nas minhas coisas, né? Aqui no canal. Tô pensando aí em algumas coisas. Eu acho que vocês vão gostar, sim. Esse pincel tá ótimo pra pintar. Ele faz o contorno perfeito. Geralmente é assim. Quando ele fica bom mesmo pra trabalhar, aí... Porque vai pintando, ele vai... Obviamente, vai gastando, né? As cerdas vão ficando curtas. Aí vai ficando ruim de trabalhar. Sujeirinha, tá vendo? Só vai esfumando pra não deixar de visão. É uma cor bem suave, bem clarinha. É ótimo pra pintar coisinhas de bebê. É uma boa opção, né? Pras mamães que não gostam de... De cor de rosa pra enxoval. É uma cor muito bonita. Pra pintar coisas, né? Pra menina. E agora vem com o... Aqui é a minha talbinha, pra não aparecer. Tô botando um paninho aqui que fica feio, né? No vídeo. Caramelo. Aí o caramelo, mesma sequência. Olha, gente. Tá vendo, gente? Que show que tá esse pincel. Nossa, é bom demais quando o pincel tá assim. Ajuda muito. No instante, você deixa um trabalho pronto. Quando o pincel tá bom. Pronto. Aqui, ó. Viu? Contornei todo o... Aqui, porque tá segurando, né? Tem que dar um... Um reforço aqui, ó. Abaixo das patinhas. Aí eu faço o que? Limpo no paninho. E venho agora só esfumando. E pronto. Vamos fazer agora o contorno. Certo? Prontinho. Contornei com o sépia. E... A letrinha, né? Com o sépia. O ursinho com o marrom. E o focinho e o olhinho de preto. E agora com o pincel. Aqui você pode fazer ou com o pincel ou com o palitinho de laranjeira. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. De mais essa combinação de cores. Um beijão, turma. E até o próximo vídeo. E aí you... E aí you...